Qual que é a maior dificuldade que você encontra dentro do Congresso? Você, na sua posição. Na minha posição, bom, primeiro o fato de não ser nem de esquerda, nem do governo, que deixa num bloco extremamente isolado. Você o que é? Centro? Eu sou de direito, sou liberal, né? Mas dentro do parlamento não tem um bloco, não tem um grupo de deputados que sejam liberais e que estão contra o Bolsonaro, né? A gente está basicamente sozinho lá, né? Então, eu preciso, eu dependo, hora de fazer acordos com o partido de esquerda para aprovar projetos que eu consigo construir consenso, por exemplo, criminalizar a venda de lei, né? O deputado que se corrompe por lei. Aí eu faço um acordo com a esquerda, faço acordo com o governo e tal, eu consigo aprovar. Ou se digitalizar diário oficial, aí faço acordo com a esquerda, faço... Agora, pautas que mais ideológico, por exemplo, sei lá, vender, eu tenho um projeto para vender os apartamentos funcionais dos deputados, fazer um fundo de 2 bilhões para financiar a educação básica. Ah, eu não vou conseguir maioria nunca porque o governo não quer, a oposição não quer e eu não tenho um bloco parlamentar para conseguir fazer avançar. Cara, essa ideia é muito boa, cara. Agora, não tem coisas boas tanto em partido de direita quanto em partido de esquerda? Sim. O que, por exemplo? E o que é bom desses dois lados e o que é ruim dos dois lados? É só o extremismo, você acha? Não, tem muita coisa boa e muita coisa ruim dos dois lados. Agora, não, mas depende. Quando você fala de direita e de esquerda, não dá para a gente resumir direita e esquerda a petismo e a bolsonarismo. Não, esquece petismo e bolsonarismo. Perfeito. Você, teoricamente, é de direita, certo? O que é bom e o que é ruim do pessoal de direita, de esquerda, desculpa? O que é bom e o que é ruim do pessoal? Bom, para mim... Resumidamente. Resumidamente, primeiro, o problema da economia, né? Que, para mim, eles estão em uma tese extremamente atrasada de achar que um Estado, meia dúzia de pessoas, consegue gastar o dinheiro melhor do que 200 milhões de pessoas planejando a sua própria economia, planejando a sua própria vida, tendo seus próprios sonhos, tendo seus próprios anseios. Que é o que o Raia, que o Prêmio Nobel chamava de arrogância fatal, né? Que é o burocrata achar que ele conhece melhor qual é o rumo da vida das pessoas do que as próprias pessoas. Então, esse sentimento de tutela que as esquerdas têm muito de descentralizar em Brasília, de não, a gente vai fazer, a gente vai investir em tal setor, a gente vai investir em tal área e o Brasil vai crescer em tal área, em vez de deixar que as próprias pessoas decidam as áreas que elas querem crescer. Para mim, isso é a pior coisa de todas, porque gera aumento de gastos, gera inflação, gera, no final das contas, uma piora na situação do mais pobre. E um certo preconceito também com a iniciativa privada, que eu vejo muito nos partidos de esquerda. Tem uma esquerda agora mais moderada, lá que eu vejo com a Tabata, com o Rigoni, que entende que os setores da iniciativa privada são essenciais, inclusive, para melhorar a vida do mais pobre. Mas a maior parte da esquerda dentro do Congresso Nacional vê com extremo preconceito qualquer atuação da iniciativa privada, principalmente em política pública. Então, para mim, essa é uma parte negativa. Agora, tem uma parte positiva, que é, sem dúvida nenhuma, a preocupação com desigualdade. A gente discorda no meio de se combater a desigualdade. Para mim, o Estado brasileiro aumenta a desigualdade, concentra a renda, tira dinheiro do mais pobre e dá para o mais rico. Eles têm uma visão oposta. Eles têm a visão de que... Do assistencialismo, né? Eles têm a visão de que é a iniciativa privada que gera desigualdade, que é o capitalismo que gera desigualdade e que o Estado está aí para diminuir. Na minha visão, o Estado hoje, brasileiro, gera mais a desigualdade do que a natural gerada pela iniciativa privada. É, porque você não tem o que fazer. Você vai fidelizar os caras. Eu nem acho que a esquerda fez assim. Eu acho que a esquerda que veio com o Lula fez muita coisa boa. Isso não tem como negar. Fez muita coisa ruim também, né? Principalmente a parte de corrupção. Mas eu acho que gerou um assistencialismo de perpetuação do poder mesmo. Tipo, eu te dou o necessário para você precisar de mim. Tem isso também. Tem isso. Você vincular, personalizar programas para fazer com que o sujeito não veja aquilo como uma política. E fazer política de terrorismo também, né? São vários vídeos, principalmente no Nordeste, de carro de som passando. Oh, se o PT perder, vai acabar com a Bolsa Família, vai acabar com pagamento, etc. E o próprio PT foi contra transformar o Bolsa Família em política de Estado, né? Que era aprovar uma PEC para que, independentemente de quem vencesse as eleições, aquele programa se estivesse lá. Ou seja, eles realmente queriam tutela e segurar, como o Bolsonaro quer fazer agora, mudando o nome do programa e aumentando um pouco o valor, chamando de Auxílio Brasil para tentar vincular o nome dele, né? Só que o problema é que ele está fazendo isso em vez de cortando gasto de onde poderia para fazer essa distribuição, ou ele quer fazer isso aumentando o imposto. Quando vocês estão votando alguma... Que seja uma lei, uma PEC, uma emenda, alguma coisa assim. Tem deputados ali que o partido manda, tipo, o cara quer votar sim e fala, não, você vai votar não, senão o bicho vai pegar o valor. A maioria. É. O cara não tem esse poder de escolher, é o partido que decide. A maioria. A maioria porque, geralmente, porque a maior parte dos deputados... Por que eles têm esse poder? Porque os líderes partidários. Porque a maior parte dos deputados vive de emenda, vive de dinheiro para a base eleitoral. E quem libera é o governo. E quem faz a interlocução com o governo é o líder partidário. Entendi. Então, se ele votar contra, ele não vai ter dinheiro para a emenda. Exatamente. É basicamente isso. É muito difícil, cara. A política no Brasil tem muita ponta, né? Para mim, o maior problema dessa composição do parlamento não seria nenhuma reforma política que resolveria a mudança eleitoral. É a gente deixar de ser um país tão pobre. Porque é o fato da gente ser um país pobre que faz com que o sujeito se eleja levando uma cisterna para o curral eleitoral dele, levando pavimentação, levando uma creche para o bairro. E que faz com que a maior parte das pessoas não saiba que isso não é papel de deputado. As pessoas estão cortando, né? Você não utiliza fundo. Fundo não é. Acessor, verba parlamentar. Sim, é um carro, motorista, moradia. Não utiliza, não. Nem você, nem Arthur. Tem mais gente que não utiliza. Não usa. O pessoal do Novo também não usa. Ah, o pessoal do Novo também não usa. Então, a ideia é tentar juntar essa base, tipo, de pessoas que não utilizam isso. E para onde vai esse dinheiro? Na última... No ano passado, foi para tudo combate à pandemia. Tudo que a Câmara economizou foi para o combate à pandemia. Mas, anualmente, o que sobra da Câmara volta para o Tesouro. E aí, o governo decide onde gasta. O problema é decidir onde gasta. Volta, volta. Vira um jogo, né? Tipo, ah, o cara economizou 2 milhões aqui por ano. Mas, então, vamos botar aqui no seu Clayton, que é na merenda de um dia aí. Ah, ao invés do cara colocar na saúde, não coloca. Não, não vai. É difícil. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral... Eu sei que a gente até falou isso aqui numa das entrevistas, mas eu queria escutar de você. Você votou contra o fundo eleitoral? Sim. E o que acontece com o dinheiro do fundo eleitoral? Aliás, o Bolsonaro vetou, pelo que eu saiba, certo? Mais ou menos. O que o Bolsonaro fez é o seguinte. O Congresso Nacional tem três leis orçamentárias. A primeira lei orçamentária é o Plano Plurianual, que a gente vota de quatro em quatro anos, que é um planejamento orçamentário do governo e do Congresso Nacional durante quatro anos. Hoje é uma peça de ficção. Ninguém clara para o Plano Plurianual. O governo manda uma coisa que é inexecutável, inexequível. O Congresso aprova esse negócio inexequível e ninguém liga para isso. Aí, todo ano, tem a votação de duas leis orçamentárias. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que é uma lei que aponta rumo. Então, vamos priorizar a educação, vamos priorizar... Na educação, a gente vai priorizar a primeira infância. Na assistência social, a gente vai priorizar o combate ao alcoolismo, a violência contra a mulher. São diretrizes, não tem valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi isso que a gente votou agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que foi aprovado nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre fundo eleitoral? Foi aprovado o seguinte. Como eu disse, não aprova valor. Aprova diretriz. A diretriz é a seguinte. O orçamento que for destinado para a Justiça Eleitoral, 25% vai para o fundo eleitoral. E aí, isso daria R$ 6,2 bilhões, na estimativa da consultoria da Câmara. O que o Bolsonaro vetou foi esse dispositivo que dizia que era 25% para a Justiça Eleitoral. O mínimo que a lei... E aí, o Bolsonaro mente dizendo, olha, o mínimo que eu posso mandar para o Congresso Nacional são R$ 2 bilhões. Mas é muito, gente. Não precisa disso. Não, eu concordo plenamente. A pessoa pode usar o Instagram, usa o Twitter, vai... Não, a pessoa tem que usar o dinheiro dela, pô. Tem que se virar, sim. É, se vira. Hoje em dia tem tanta coisa, não precisa de dinheiro. A pessoa que vai fazer o Canva, faz no paintbrush, sei lá. A pessoa que não usa o meu dinheiro público, como fazer santinho de rua, pô. R$ 2 bilhões. R$ 2 bilhões é muita coisa. E aí, eu fiz uma consulta tanto para o TSE como para a Câmara para saber o mínimo. O mínimo era R$ 811 milhões. E o Bolsonaro mandou esse aumento com R$ 2 bilhões e R$ 100 para falar para o público dele. Ah, diminuí aqui, estou mandando o mínimo. Mas ele não está mandando o mínimo. É mentira. Mas para mim era zero. Para mim não faz sentido. Se você quer abrir uma barraca de cachorro quente, você precisa pegar um empréstimo com seu pai, você precisa se virar. Ele não foi eleito... Não era ele que falava que ele tinha sido eleito pelo Twitter, Instagram... Exatamente, exatamente. Então, gente, quem é eleito pelo Twitter? E ele diz... O problema é como é gasto. O problema é como é gasto. R$ 2 bilhões para fazer santinho. Gente, ninguém precisa disso. Sim. E ele diz... Usa a internet. Sai aí fazendo... E ele diz ainda... Ele tinha dito ainda em 2020 que não ia apoiar nenhum candidato que usasse fundo. E apoiou o Russomano, apoiou o Crivella, apoiou todo mundo que usou fundo. E ele diz... E ele diz... Obrigado.